Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, vocês viram a aberturazinha aí mano, teve atualização do CS e começou uma operação nova mano, olha só, eu já fiz algumas dessas aqui, eu tô terminando, mas eu já fiz essa daqui dando partida, dando na partida, nada de barbeiragem, já completei essas, essa missão é o nome, cadê, qual que é o nome, que eu até esqueci o nome da, aqui ó, o nome dessa missão, Operation Broken Fang, Broken Fang, acho que é isso, não sei falar inglês não, aqui ó, isso aqui é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês, eu comprei o passe e tá caro mano, deixa eu dar uma olhada aqui ó, esse passe, se eu não me engano, tá 83 contos mano, tá caro, o mais caro que eu já vi de passe que tem nesse negócio, Com o passe você vai fazendo missões, essas missões aqui ó, então tipo assim, eu posso ir ganhar 10 estrelas fazendo essas missões, eu posso completar só essa daqui, eu já vou ganhar todas que são necessárias durante essa semana, semana que vem tem novas missões, falta 3 dias, vai vir novas missões, depois, mais outras missões em outra semana, então ele vai te dando esses pontos, O que que você faz com essas estrelas? Você vem aqui na loja e você troca, ó, tem caixa que vale 2 estrelas, então eu clico aqui, aí eu pego e uso, e eu vou ganhar essa caixa, aí pode, se quiser abrir, vai vir alguma coisa dessas aqui, mas, também tem essa opção aqui ó, você vem aqui e usar, ela vai sortear e vai te dar uma arma dessa aqui, no final desse vídeo, Eu vou pegar essa WP mano, essa WP vale 5 mil reais, 5 mil reais mano, no final do vídeo eu vou clicar aqui e eu vou ganhar essa WP, fica até o final mano, vai ficar aí, e aí tem outras coisas, tem personagens novos, se você clicar aqui ó, tem novos personagens, Isso aqui é aleatório também, você chega a 10 estrela, clica e vai vir um agente desse aleatório, e tem esse aqui que é novo, olha só, esses caras aqui tem máscara no rosto ó, olha que troço massa mano, umas mascarazinha, pá, parece o P&D né, esse aqui é massa ó, sangrante falastrão, topa demais, topa demais, então vocês entenderam né, tem o adesivo também, que vale uma estrelinha, adesivo maneiro, cada semana vai atualizando as missões, eu acho que não atualiza os itens, esses itens ficam até o final, demorou? Então hoje a gente vai fazer a missão, que missão a gente vai fazer? Essa daqui ó, debaixo do capu, se der tempo a gente faz a de cima também, se for muito rápido, creio que não vai ser porque minha dupla é esse trouxa aqui do mal, virou ouro? Caraca, agora que eu fui ver que você virou ouro hein, ouro 1? Tá caralho véi, ouro 1 seu trouxa, novamente o cara tá aí mano, falando com esse idiota, e ele não me responde mano, isso que é osso mano, isso que é osso, esse idiota véi, aí me quebra um pouco, vamos aqui, Vamos começar a missão, vambora, aí chegamos aqui na missão, mas ó, ataque cooperativo, vai ser eu e o trouxa, deve tá carregando o jogo ainda, aqui a gente tá numa salinha, que tem que esperar ele, tá ligado? Tá ligado pra gente começar a missão, aqui você pode pegar uma arma, se eu quiser, ó, vem aqui, eu pego uma pistola, pego uma arminha dessa, pego uma dessa, e o que eu vou fazer mano? Vou começar a malocar véi, deixa aqui a arma aqui ó, eu pego essa daqui também, ué, caralho, aqui também, pega essa daqui também, eu vou levar as duas mano, será que eu consigo pegar as duas rapidão? Cadê, 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 vai, vai, não dá mano, tá ligado? Eu pegar e ficar com as duas mano, ó, não dá pra fazer isso não, ó, vai, eu tentei fazer o bagulho correto e não dá pra fazer o bagulho correto, ó o trouxa aqui, chegou lá, vá que, vá que não pega, agora que eu tô vendo, vá que não pega né, realmente, ruim pra caralho, vamos embora, vá que não pega, tá véi, que arma que a gente vai usar aqui? Ó, ele tá falando ali uma língua que a gente não conhece ainda, cê sabe né? Ó, eu não faço ideia do que que ele tá falando, mas tá xingando, com certeza, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, gente, fala letra 2 pra mim, o que ele tá falando? Ai, tradução simultânea, calma cara aí, acho que ele tá falando aqui ó, as missões aqui, aqui, aqui ó, passando aqui ó, lá, 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 onde que a gente tem que atacar, tá vendo? É, ó, agora que eu fui ver, cê tá ouro né, véi, cê deu a conta emprestada pra quem, pra fazer isso aí? Não, pô, já era ouro, é que eu tinha caído jogando com meus amigos, tá ligado? Ó, olha só a missão aqui, chega aqui, seu trouxa, ó, a gente vai sair do ponto A, ó, ponto A, correto? Tô ligado. Do ponto A a gente vem até aqui, nesse ciclo vermelho, ciclo vermelho a gente vai até aqui no 11 e 20, depois volta pra cá e faz uma continha de matemática e a gente ganha, demorou? Tá com a arma aí, tudo certinho? Caralho, aí essa é a casa que a gente vai ter que invadir né? Então, acho que tem tempo da gente sair daqui, tem 3 minutos e a gente tá aqui dentro ainda, tá ligado? Então, se for mais rápido aí, calma aí, vamos um pouquinho mais rápido aí, só pra gente sair daqui logo. Vou pegar essa aqui, ó. Vambora, 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 vambora. Vambora, lixo. Vambora, vambora. Cuidado, cuidado. Nem pegou bomba. Cuidado, cuidado, caralho. Ih, vai começar, vai começar agora. Vambora, vai começar agora, vambora meu prazer. Eita caralho, vou ver comigo essa missão, mano. Fica aí, guys, uma missãozinha nova. Ixi, chegando, eu vou no lugar, velho, tá com isso aqui. Tô vendo o porco ou não? Você vai montar aí. Não, 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 está no tanque aqui. Aí, aí, aí. Calma aí, vai, abre, vai, abre. Eita caralho, aí, aí, aí. Chegamos, chegamos, hein. Aí, eu vou... Cuidado, cuidado, chegou meu, né? Tem uma casa aqui já. Eita, olha essa casa aqui, chega, chega, chega. Vai ter cara aqui, vai ter cara aqui. Ih, não dá pra ir, não dá pra ir, não dá pra ir. Tá doido. Não dá aqui, dá pra ir, não dá também, não. Dá pézinho também não dá. Eu acho que é pra lá, acho que é pra lá. Vamos passar, vai, 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 vai. Mano, o jogo tá bonito, hein. Cuidado, cuidado. Esse jogo tá bonito, parece até só C2. Calma aí, cuidado, esquerda aí. Ó, você olha pra direita, olha pra esquerda, vai. Olha tudo a sua direita, hein, mano. Não quer tomar tiro, não, hein. Ó, caminhão, caminhão, caminhão. Calma aí. Caminhão, 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 caminhão. Isso aí é coisa de vagar, esse caminhão. Fica esperto, esse cara. É, contra bandista, vagabundo. Sim, 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 sim. Tem que matar. Tá deflando arma, calma, calma. Vai embora, vamos embora. Mano, olha que massa a missãozinha no CS, velho. Cuidado que ele pode ver nós. Calma ali. Ó. Olha pro seu lado aí, parece que tá olhando reto, olha pra trás. Mano, nem aí a gente consegue subir aqui, será? Dá, não, tem que ir reto, velho. Eu acho que nós tem que ir aqui pelo caminho. O respeito é o RP, caralho. Segue a RP, se não tomar banho. Calma aí, caralho. Tem que seguir a RP. Eita, inimigo, inimigo. Onde, 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 onde? A gente, calma, 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 calma. A gente não pode abater, que se não pode ter mais, tá ligado? Exato, por isso que eu peguei a arma sanciada, porra, vem. Exatamente, exatamente. Se a sua arma for muita coisa, deixa que eu resolvo. Ó, cuidado, ele tava aqui na nossa frente. Aqui, aqui, aqui em cima, aqui em cima. Oxi. Meu Deus, como que ele viu, mano? Pega ele, burro. Mano, como é que esse cara me viu, velho? Ele tava de costa. Mó, hack? Ô, eu decentei que tá de hack esses caras, mano. Eu falei que você ia ficar quieto, velho. Depois, não, depois a gente deu um cipo ADM. Tá de hack, tá de hack, tá de hack. Vambora. Continua aqui. Caralho, velho, você foi falando, mano. Ah, deve ter ouvido, lá. Mas é porque você é burro. Ó, cuidado, cuidado. Tem um símbolo aqui, calma. Que porra é esse aqui, esse símbolo? Radinho, radinho. Pega aqui, pega aqui. Cadê, 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 cadê? Deve ser algum traficante, velho. Tem umas armas ali pra trás, tá ligado? Ué, mano, e aí? Ah, dá pra gente passar por aqui, aqui, a ponte, a ponte. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai agachado, vai agachado, agacha, agacha, agacha. Não dá pra pegar esse trator aí, não, velho? A gente passa por cima dos caras. Será, mano? Dá, acho que dá, velho. Não dá, não. Faz ideia, velho. Cuidado, cuidado. Calma aí, caralho. Chega perto. Bora, tocar. Ó, nós tá se camuflando aqui, tá ligado? Acho que o cara não tem. Então, caminhão, vem pra cá. Fica esperto, hein. Essas armas não são muito aconselháveis, não. Olha ali, cara ali. Olha aí, tá de hack, mano. Cuidado, cuidado. Meu Deus, os caras tão muito perto. Calma, calma. Cuidado doze aí, vai te comer. Peguei aqui, calma. Nada aí. Boa, boa, limpa, 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 limpa. Boa. Moleque do céu, eles tão de hack, mano. Eles tão vendo, tá ligado? Através da parede, pô. Isso é hack, isso é hack. Não é, velho. É que ele viu a gente no horizonte. Eu falei que a gente pegou essa roupa, mano. Eu falei que a gente pegou essa roupa, mano. Eu falei que a gente pegou essa roupa, mano. Mas tá com essa roupa aqui, não se camuflando. Não tem arma melhor aqui ainda não, velho? Calma aí. Tem não, tem não. É só arma ruim. Peraí, não tem não. Tá não, vai ter que ser essa aqui, mano. Se liga, mas você nem pegou a pistola, né, velho? Peguei, peguei. Pistola é importante, mano. A CZ salvou ali. Calma, calma, calma. Calma aí, vamos pra esquerda aqui. Limpar. Tem uma portona aqui, mas vai abrir agora ou não? Calma aí. Tem que abrir, tem que abrir, não dá pra passar. Abre, abre. Se tiver eu dou bala, se tiver eu dou bala. Vai, 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 entra, entra. Tipo bop, tipo bop. Ó, acho que aqui vai ter bala pra nós, hein. Aqui, 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 ó. Isso, injeção. Eu pego uma injeção e eu pego outra. Você pegou as duas, velho? Ai. Não, peguei só uma. Você pegou as duas, velho. Caralho, velho. Olha, eu dropo isso aí. Aê. Como que eu dropo? Já foi. Meu Deus, você tá mantido aonde? Matei. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Na janela, tem mais, tem mais. Ali, olheu, na janela. Calma, 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 calma. Vai limpando, vai limpando. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui. Tá, tá até fora. Marca a porta, marca a porta. Peguei, peguei. Calma, calma. O cara me trouxe uma galil, que delícia. Ainda bem que veio. Mata, mata. Matei. Tá, tá precisando de bala, bala. Aqui, ó. Tem bala aqui. Ó, usa, usa. Tem que usar o negócio, velho. Cadê? Ah, boa bala. Vou usar aqui a injeção. Calma aí, velho. Para louco, deixa eu usar essa parada aqui. Porra, mas tem que ficar esperto. Vou pegar as balas aqui. Esse cara vai estar fortemente armado. Tá, vamos pular aqui a janela, né? Não, aqui dá pra passar, não. Aqui ele veio, ele veio por aqui. Não, não é por aí, não. Mas aqui dá pra passar, ele veio por aqui. Mata, ela não tem que esperar, né? Aquele radinho que a gente pegou, eles estão falando. Vem, vem. Vem, vem. Calma, calma. Não, quer dizer, eu vou aí, calma aí. Vem, porra. Tô aqui, tô aqui. Falei que ia pra mim. Desertão, eu vou pegar esse desertão aqui. Carregar, cancelou. Bora. Calma aí, vamos atingir a fazer. Deixa eu atirar, tá ligado? Tá, tá, calma, calma. Ó o caminhão, os caminhões estão aqui. Eles desceram com as armas já, hein? Fica esperto. Deve estar com as armas aqui, por aí. Anota, anota o nome dos caras pra gente denunciar depois pra DME. Ele tá usando hacks esses caras. Beleza, beleza. Bora, bora. Ó, acho que eu vi cabeça lá em cima daquela janela, Fica esperto. Caminhão tá ligado, ó. Motor tá quente, acabaram de descer aqui, ó. Fica olhando. Calma aí, calma aí, calma aí. Deve ter coisa aqui atrás. Eu acho que... Ah não, foi eu, foi eu que matei isso aqui. O que que tem isso aqui, mano? Isso aqui abre, será? Acho que não. Tá, não, tá, não. Vem, vem, vem. Bora, bora. Deve ter gente nessa casa escondida, que eles pegou as armas, tá ligado? Aqui, o cara aqui. Caralho, o cara aqui, mano. Eita, ele tá... Você matou bem os caras. Ele foi dormir no expediente, caralho. Calma, calma, calma. Calma, vamos dar uma limpa aqui. Tem nada, tem nada. Vamos embora. E essa janela, calma aí. Será que não tem arma escondida aqui, não? Dá pra pular. Cuidado, cuidado. Dá, não, dá, não, dá, não. Tem cara aí? Quer abrir? Um, dois, três, e... Vai devagar, vai devagar. Tá, calma, calma. Tá lento. Caralho, mano. Olha essa missão, mano. Vai, vai. Mano, na real, você entendeu o que a gente tem que fazer aqui, mano? Ó o cara lá. Tem mais, tem mais. Boa. Muito obrigado aí, mano. Você tá ajudando bem. Boa, caralho. Vambora, vambora. Fica no meio dos matos que é uma camuflada. Ó, ó, os caras aí. Ó, ó, mais caras aqui, ó. Já era, já foi lá no furo. Ele tá escondido no mato. Ele tá na ferro. Peguei já, porra. Ah, calma aí. Acho que tem alguém palho pra mim. Um segundinho, calma. Vou olhar aqui dentro. Seringa e revólver. Armamento, armamento. Ó, vou te dar uma dica. Revólver é uma arma louca, mano. Eu gosto. Ele é uma bala, já era. Essa aqui é boa. Cuidado, cuidado, eu escutei. Calma, calma, eu não ouvi nada. O que que você esconde? Aqui, 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 aqui. Toma. Vê se tem arma boa no chão pra você, ó. Tem um pistolão aqui. Eu não sei se vai querer. Acho que não. Já tem... P250. Tá, tá, tá. Eu acho que eu tô de hack, mano. Eu vi uma parada azul lá do outro lado, velho. Uma parada azul, tá vendo lá? Ou é só eu que tô de hack? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá na porta. Calma, caralho. Pô, tem uma arma rosa ali atrás. Uma... Tá vendo uma parada azul? Deve ser alguma coisa que nós deixou, velho. Sério? Nossa, deve ter uma... Deve ser, mano. Ó, tem uma coisa vermelha ali em cima, velho. Deixa eu ver. Ah, é P90 aí. Sua arma preferida. Pega aqui. Galil, velho. Não, não. Peguei Galil. P90 sua arma preferida. Tem uma bomba ali. Pega ali, pega ali. Já tem, já tem, já tem. Os caras já devem ter avisado os amigos deles. Ah, lá, lá, lá. Calma, calma, calma. Sai, tira a cara. Tira a cara. Eles vão voar, eles vão voar. Tá, porra. Tá explodindo a casa lá, mano. Vai explodir. Não morre não, caralho. Esconde aí. Espera. Caralho, a casa explodiu, velho. Papelbo. Falei que explodiu, velho. Calma, calma. Tô precisando de bala. É a bomba ali, você viu? Calma, calma. Tô precisando de bala. Era melhor... Vai devagar. Vai... Fica aí bem, tá olhando bem, hein? Tem aqui, tem aqui. Calma, calma, calma. Oi, Ian. Aqui, aqui, aqui. Eita, caralho. Tô no esconderijo. Vambora, vambora. Ainda bem que a gente entrou depois que explodiu. O que que é isso? Oh, o que que é isso? Pegamos moedas colecionáveis. Sei lá, o que que é, filho? Pegamos uma. Tem que pegar mais duas. É uma hora que tem. Agora isso aí é missão nova também, mano. Tem que achar essas paradas, velho. Senão a gente vai ficar louco, velho. Caralho, mano. Pegamos umas paradas. Entra em tudo, em qualquer lugar que der pra entrar, mano. Tem aquela porta branca da direita. Dá uma olhada lá. Mano, deve ter cara aqui, velho. Dá pra subir aqui, 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 aqui. Eita, caralho. O que que tem aí? Boa, boa, boa. Volta aqui, volta aqui primeiro. Volta aqui. Então a gente vai deixar isso aqui pra trás. O que que é isso aqui? Oh, cara aqui, cara aqui. O que que é? Não sobe nenhuma morrência de choque. Cuidado. Ai, ai. Calma, burro. Eita, porra. Dá pra subir ali mesmo. Tem um botão ali. Cuidado, esse negócio aqui explode. Tem um botão aqui, mano. O que que eu faço? Eu tô sem bala. Não vou apertar ainda. Não, não vou apertar ainda. Eu tô sem bala. Vamos tentar pegar bala, vem. Tô precisando de bala, mano. Tô sem bala pra caralho. Eu acho que nós temos que apertar, mano. Calma, caralho. Eu tô sem bala. Depois vem um monte de gente aí. Calma aí, tem cara aqui, velho. Tem cara ali. Certeza? Uhum. Tinha um dentro da casa, deve ter mais escondido. Não, achei... Sei lá, você deve ter dado clear mesmo. Aí, vambora. Calma aí. Calma, 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 calma. Calma, ó. Esse aqui é só que eu matei. O que mais? Geladeira. Vai se tem água aqui. Vai devagar, vai devagar. Tem porta aqui. Tem várias portas. Calma. Vou abrir essa aqui. Tem cara lá dentro. Calma, acabou. Acabou aqui, acabou aqui, acabou aqui. Mais uma porta aqui. Tem... Olha só o monte de câmera, velho. Calma, calma. Calma esse embalo aqui. Ó, tem... Tem coletão, tem seringa. Usa a seringa, usa a seringa. Até porque a mira é boa aqui na mina. Vambora. Cara, isso aqui, você tem certeza? Eu tô sem bala, mano. Deixa eu achar uma parada de arma aqui, velho. Que eu tô sem bala mesmo, velho. Deixa eu atirar. Queria você atirar. Com 33. Vai ligar a câmera, velho. Não, mas tem os botões lá de baixo. Vamos pegar aquele lá primeiro. Vem, mula. Eita, eita. Ligou, ligou, ligou. Tá tremendo, tá tremendo. Ligou, ligou, ligou de novo, ligou de novo. Tá funcionando, tá? Tá quebrado. Ih... A gente vai ter que acertar? Não, ligou a luz aí. Ih, tá desligando, mano. Não vai funcionar porque tá sem energia. Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quando você apertar o botão, você me fala que eu vou apertar aqui. Vai lá. Tá, tá. Calma aí, calma aí. Tem que apertar em qual botão? Ah, é um aí só. Um, dois, três, já. Apertou? Apertei, apertei. Consegui, consegui. Câmera, câmera funcionou, né? Acho que foi, hein? Ah lá, abriu, 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 abriu. Abriu, eu vi onde que abriu. Abriu aonde? Abriu, abriu. Calma, fica aí. Lá naquela lugar onde que tem um caminhão, lá embaixo. Tem aquela paradinha no chão. Ó, aqui. Minha amor de Deus. Nossa, abriu um monte de coisa, velho. Calma. Pega a arma, cadê? Pega a arma. Tá ligado aquele caminhão que a gente passou, que tinha um negócio no chão? É lá, lá abriu, lá abriu. Boa, boa. Ah, aqui. Calma, acho que ele pô, hein? Boa. Calma, calma, não precisa de uma seringa, calma aí. Ó, rádio, rádio. Tem gente na rádio. Calma, calma, calma. Aí, ali embaixo ali que abriu. Cuidado. Não tem nada. Calma. Minha mãe. Volta, 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 volta. Volta, burro. Vai morrer. Volta, volta, volta. Dá bala, dá bala. Calma, calma. Vem pra cá, volta, 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 volta. Volta aqui, volta. Deixa eles virem, calma, calma. Vamos empurrar lá eles, mano. Aqui, eu não vou... Bora subir aqui, ó. Sobe aqui, vem cá, vem cá. Aqui dá pra ver eles, calma. Peguei um, calma. Ó, calma aí, deixa eu pegar o scout. Calma, calma. Tô vendo lá. É o... É o... Sai da frente, bula. Sai. Ah, desculpa, desculpa. Vai pra ver, pega. Ó, deixa... Deixa eu tentar pegar aquele cover ali, velho. Me dá cover, me dá cover. Não, não, não. Eles são hacks, eles são de hacks, essas porra. Vamos, calma, esperar. Calma, tem um chefão vindo lá embaixo. Calma. Calma, deixa eu pegar o scout. Boa, boa, tem mais, tem mais. Tem um chefão ali, calma. Aqui, ó. Tem uma esquerda, tá ligado? Toma, acumula um tiro, esse trouxa se mexe, mano. Toma. Deu um mel nele. Deixa, deixa. Ó, um, dois, três. Calma, calma. Ela pode ser um scoutzinho, mas ela tira muito. Vai. Tá rushando. Seguei, seguei. Bora, bora. Você foi eu, mano. Não, não. Seguei ele. Tá vindo. Vem. Para de rushar, esse cara é muito forte, velho. Aí, caralho. Calma, calma. Agora eu quero aquela arma, calma. É uma dor. Então, isso aqui abriu, tá ligado? Os caras lá de baixo vêm. Agora a gente vai ter que descer, né? Calma aí, que eu vou pegar o meu nome melhor. Acho que aqui tem botão aqui, ó. Vou ter que apertar. Vem, vem, vem. Calma aí. Mano, eu tô sem... Pode apertar? Vai, calma. Eu não sei já. Aí. Fica esperto, hein. Olha pra um lado, eu vou olhar pro outro. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim demais isso aqui. Calma. Cara. Meu pai do céu. Tem como cair aqui, hein. Tem. Calma. Acho que vai... Esse lado aí que vai aparecer alguma coisa. Isso aí. Não, tem que ficar olhando aqui, calma aí. Ó, lanterna, lanterna. Opa. Deixa de ser burro, mano. Scoutzinha é boa, cara. O problema é levar esse troço. Aqui! Ai! Ó, lá na frente acho que tem um ainda. Calma, 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 calma. Tá olhando tudo, hein. Ó, achei, achei. Achei, achei aqui também. Achei uma moeda. É, eu também. Falta só mais uma, hein. Ah, eu achei também. Entre em tudo e qualquer lugar. Eu quero todas essas moedas. Bora, bora. Bora, bora. Mas tem cara em sala de controle também. Fica esperto, hein. Olha tudo, olha tudo. Vê se tem bala, vê se tem alguma coisa. Ó, tem arma aqui, hein. Deixa eu pegar essa arma dele aqui também. Eu tô de galho, eu tô de galho. Tá, mas renova, vê se tem mais bala. Ó, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Mano, na hora que você fala, já vai subir junto. Porra, tá sempre aí, caralho. Tem uma porta, tem uma porta aqui. Calma, calma. Tem que apertar esse botão aí, eu acho. 3, 2, 1. Tem bala, tem bala. Calma, 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 calma. Vem cá, vem cá. Calma, que eu fico marcando. Pega a bala, pega a bala que eu vou dar culpa. Pode pegar, acho que eu tô full já, vem. Pode pegar aí, pega aí o resto. Se não dá pra pegar, você já tem tudo tudo. Tá, tem uma 12 aqui. Tem mais cara aqui, cuidado. Mas tem porta pra cá. Mais uma sala pra gente abrir, ó. Tem que apertar o botão junto. 3, 2, 1, já. Eita, isso não é bom não. Eita, que que abriu lá. Minha mãe do céu, vem, vem, vem. Tem que vir. E essa porta, abre? Ainda não, ainda não. Não? Esse portão abrindo, não sei se é coisa boa, hein. Vamos indo, vamos indo. Eu acho que vai vir uns 20 caras ali, velho. Eu tô sem seringa, não tenho mais nenhuma por aqui. Calma aí que eu vou... Opa! Minha mãe do céu! Calma, calma, calma! Calma, vai dar ruim. Putz, errei todas as balas. Calma, calma, calma. Cheguei porque até eu tenho que ficar cego. Você tá machucado? Você tá machucado? Tô, 45, 45. Pegou? Peguei, peguei, calma. Boa, boa, boa. Valeu, farmácia. Mano, vê se tem a K, alguma coisa, velho. Essa galhura tá osso. Fica esperto, fica esperto. Caraca, pinada. Uh, achei uma K. Nossa, velho. Caraca, cajada, velho. Calma aí. Agora o bicho pega. Calma aí, eu vou pegar as balas que tá lá dentro. Só um segundo. Tá, tá. Mano, toda ajuda é bem-vinda, tá ligado? Deixa eu pegar a bala aqui dentro. Seixe. Agora sim, olha lá, tô fuso, ó. Ué, essa escada é chata pra você. Tá, vamos avançar, vamos avançar, hein. Não, pode ter cara aqui nesse corredor. Fica esperto, fica esperto. Calma. Olha pra sua direita, eu tô olhando pra esquerda. Porra, aí. Ah, cai outro nível, mano. Bota na minha frente fileirada. Fecharam, fecharam nós. Fecharam, rapaz, só aqui, só na direita. Calma aí, calma aí, que eu tô olhando aqui. Calma. Tem cara aqui dentro, cara aqui dentro. Tá voçando, tá voçando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá de doze. Boa, boa, boa. Tá de doze. Ó o caralho. Avança, 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 avança. Ó, coletão. Quanto você tá de colete? Tá ruim, né? Eu tô... 69. Pega, pega, pega. Tem outro botão aqui pra gente abrir, calma. Vai, vambora. Isso aqui é o sinal verde. Vambora, abriu, abriu. Ah, tá. Bora, bora, bora. Cuidado, cuidado. Eu tenho alguma coisa. Calma, calma. Fica chico. Fica pelo cantinho. Calma. Na direita, lá em cima tem, ó. Tô vendo a ponta de uma arma, hein. Tá vendo? Lá em cima? Pontinha da arma. Tô vendo, tô vendo. Eu vou matar ele atravessado. Não consigo bater, não consigo bater. Calma. Aí. Aqui já caiu bala como, irmão. Cuidado, cuidado, que vai ter... Fico olhando pra esquerda, ó. Fico olhando pra esquerda, eu boro pra direita. Opa. Ah! Aqui não, velho. O que tem aqui? AK é outro nível. AK é até apelo na minha mão, tá ligado? AK, na minha mão. Ó, tem mais cara correndo embaixo, não? É você. Vê se tem AK por aí pra você. Tá deu, mano. Ó, ó. Tem galil. Ah, deixa eu pegar munição aqui pra você. Calma aí, mano. Acho que dá pra... Tem mais munição pra você? Pode ser outra moeda, velho. Tá, tá, tá. Manda olha a olhada, vê se tem outra moeda por aqui. Olhando. Vai todos os lugares. Eu vou olhar tudo, guys. Eu quero aquela outra moeda, fi. Vê se tem outra... Vê se tem uma cara, né? Nada aqui. Pro lado de cá, já desceu? Bora, gente. Eita, eita. Boa. Tem coisa aqui, tem coisa aqui. Olha aqui, olha aqui. Calma, calma, calma. É, a gente vai conseguir subir. Tem muita coisa pra cá. Opa, tem cara aqui. Achei a moeda. Calma, calma. Pega aí, pode pegar. Boa, caralho. Tem mais um cara aqui, calma. Pegamos todos. Tem muita porta pra cá, amor. Calma aí, calma aí. Vamos limpar. Tem arma aqui. Tem bala. Ó, tem uma arma aqui. Uma arma aqui boa. Arma sua. Algue aí, ó. Algue aqui, aqui, ó. Granada. Onde tem? Aqui, aqui, aquela porta que eu te falei. Ih, tá trancada. É, mula. Aqui, ó. A porta aqui, ó. Vai lá, fica lá. Meu, vai dar ruim. Vai, vai. Sentara aí. Ó, o robôzão. Sai daí, sai daí. Cuidado, tira cá, tira cá. Tira cá, tira cá, que é forte. Ajuda ele. Tira essa flecha. Nossa, o cara consegue enverrar nós, mano. Tá machucado, velho. Ia morrer. Eu falei pra você sair, mano. Tem seringa aqui. Tem seringa. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma seringa aqui. Vem, vem, vem. Cuidado. Ih, aqui já é pra sair, ó. Ah, deixa eu ir na frente. A primeira boa. Ah, e aí, onde que a gente tem que vir? É aqui, ó. Falei, ó. A gente ia subir. Calma, calma. Ó, lá do outro lado tem outra porta. Não sei como é que a gente vai lá. Aí, ó. Aqui tem um botão. Aqui, AK. Nossa, pega um aí. Boa, tá louco, filho. Tem bala pra caralho. Aí. Vambora, hein. Ó, lá vem uns caras lá embaixo, hein. Ó, lá. Ah, tem mais, tem mais. Vai vir pela direita embaixo. Baixo, direita. Ai. Calma, mais um. Pegou? Aí, aí. Pegou todos, pegou todos. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Aí, caralho. E agora? Aqui, aqui na frente, aqui agora, ó. Acho que tem umas portas lá pra abrir, mas não abre mais. Vamos por aqui, aqui mesmo. Aqui tem uma casa no meio da... Não, não tem não. Ó, é aqui. Tô de AK, tô de AK. Boa, nós podia pegar a Zaca, mas é carregada lá, velho. Mas a gente já pegou. 3, 2, 1, vai. Vai, vai, vai. Aí, aí, aí. Ixi, aqui vai dar ruim, aqui vai dar ruim. Fica olhando, hein. Vai vir muito nego. Eu acho que eles vão sair do caminhão. Calma, calma, calma. A gente volta. Ih, vai fechar. Fecharam, fecharam. Melhor nós voltar, não? Já era. Vem junto aqui, velho. Ó, cada um olhando a foto do outro. Mano do céu, vou entrar dentro de um caminhão desse. Já não chufa, não chufa. Cara, eu acho que vai ter cara dentro desse caminhão aqui. Tem porta aberta. Ó, caminhão, caminhão. Se não, se não, se não, pois vou. Fica olhando aqui. Ó, ó, tem coletão ali dentro. Pega a bala aqui, pula a bala aqui, vem comigo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Fica junto. Cadê? Fica junto aqui comigo. Vem aqui pra trás. Pega a vida. Tô muito machucado. Usa vida, usa vida. Rápido isso. Sei, sei, sei. Ai, ai. Estou dando mais vida. Sim, sim, vai. Tem mais vida, tem mais vida. Tem mais aqui. Calma, velho. Eu vou morrer. Calma, calma, calma. Estou assustado. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, vida. Meu Deus do céu, velho. Vai, vai, usa a roga. Tá vindo mais, tá vindo mais. Tira, tira a cara, tira a cara. Tá, pilva. Porra, você jogou na cara, eu só que eu peguei e não tem bala. Aí, arrumando. Nossa, agora ele trouxe a arma que eu queria. Agora pode vir, quem que ele quiser. Vai carregar essa bichinha aqui. Tem coletão aqui dentro, tá ruim de colete? Tá, pilva. Ah, agora ele trouxe a arma que eu queria. Aí, pega aí. Ah, não, aí, quem que é o robô? Ah, não, essa aí é melhor. Essa aí, se você quiser, continua. Tem AK, tem mais bala. Tem AK aqui, eu peguei a seringa. Pega mais bala pra sua aí. Ah, tem porta, porta, porta. Ih, trancada. Caralho, como é que a gente vai fazer agora? Tá trancada. O cara tá ali, velho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Abriu, abriu. Ou não. Eita. Dois, três. Ah, tem que ser nós dois. Ferrou. Isso não é coisa boa, é? Eu acho que vai dar ruim. Eu acho também. Ih, lá. Ah, pô, eles não morrem, não. Aquele fortão lá, o fortão, cuidado, cuidado, o fortão. Boa. Boa. Calma, calma, usa a vida, calma. Eles têm umas armas boas ali, velho. Tem, tem, a mesma que eu tenho. Vai, 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 pega, vai, vai, vai. Eu tô escutando. Eita, tiro. Eita, que é essa porta aí? Que troço é isso aí? Que do lado, caiu. Caiu um duto, caiu um duto. Aonde? Tem duto? Alguém deve estar em cima da gente. Eita, caralho. Que troço do demo, mano. Cuidado, cuidado, eles estão escondidos. Tem uma porta laranja aberta, não sei se a gente vê de lá. Eu acho que é nesse duto aqui, ó, de ar. Será que dá pra gente subir aí? Não dá não, porra, não é aqui não. O que é aquilo dali? Será que é o duto de ar, mano? Eu vou tentar. Não, não, não. Fui, fui, aqui mesmo. Vem, 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 vem. Sobe aí, pula. Aí, vem devagar, vem devagar. Valei. Caralho, até que você não é burro não, velho. Esse é o cabaço. Vem devagar, vem. Aqui, dá? Dá, dá, dá. Só pula pro outro. Pula pro outro aqui, devagarzinho. É, tem uma saída aqui mesmo. Vem por aqui. Se você pular não, calma aí. Não agacha, burro. Pula, agacha. Caralho, você é animal, hein? Aí, aí, aí. Agora pula aqui, cai aqui no meio aqui. É que eu tô batendo na cabeça ali. Aí, cuidado. Excelente, excelente, excelente. Vambora, vambora. Ih, aqui vai ter que subir. Bora, bora, bora. Vem, vem. Bora, bora, bora. Vai dar arroz aqui. Você quer apostar o que que vai dar arroz aqui? Vai ter 50 caras esperando nós. Tá falando que tem um vivo. Você tá vendo que tem um cara vivo ainda? Será que tá aqui em cima ou lá embaixo? Isso, ele deve ser um Rambo, velho. Deve ser aqui, ó. Na nossa frente. Cuidado, cuidado. Ih, chegamos no final aqui. Será que aqui acaba, mano? Eu acho que nós deixamos um cara pra trás. Peguei o último. Uma boa. Será que acabou? Vai dar arroz isso aqui ainda. Acabou? Não é só isso aqui. O helicóptero vim pegar nós. Ganhamos. Uhul. Caralho, velho. Missão cumprida. Vamos ver quantos pontos. Vamos ver quantos pontos. Calma. Olha lá, olha lá. 60 mil pontos. 65 mil. 75 mil total. Caralho, a gente tem pontos pra caralho. 75 mil, 600. É. Matamos muito, velho. É, agora é o seguinte. Eu vou abrir uma skin aqui, mano. Ó. Eu vou te falar. Eu tenho sorte com skin, mano. E eu tenho certeza que vai sair degradê. Deixa eu ver. Você vai ver, mano. Você vai ver. Eu vou te falando aqui. Você vai vendo mentalmente. Olha aí. Abre um negócio de loja aí. Você vai lá em coleção de controle. É o seguinte. Olha esse monte de arma que tem aí, né? Eu vou usar quatro stander e pode vir uma delas. Eu quero essa degradê aí, mano. Eu tenho sorte nisso aqui. Tu tem que ganhar essa alpe, velho. Essa alpe vai dar bom. Exato. Essa alpe vale cinco contos. Cinco mil. Só essa alpe. Eu vou tirar, mano. Você quer apostar o quê? Olha só, hein? Vai, vai, vai. É que eu tô vendo entre os códigos aqui da minha cabeça, mano. Calma aí que eu tenho que fazer a figuinha, mano. O acesso. Eu jogo isso aqui. Eu tenho 15 anos, velho. Nunca pedi nada. Mas uma alpeia dessa degradê tem que vir, velho. Uma dessa, uma dessa, velho. Vou clicar, hein? É agora, hein? 3, 2, 1, vai. 4 estrela. Agora. Vai vir, vai vir. Veio. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vai vir? Vai vir, vai vir, vai vir. Cadê? Cadê? Ah, boa não. Às vezes eu até desijo jogar CS, na moral, velho. Porra, veio uma CZ toda feia, mano. Minha mãe do céu, velho. Caralho, é a pior arma que tem, velho. Olha só o que veio, mano. Você não consegue abrir outra? Que isso, velho. Ah, eu consigo, mas deixa eu vou guardar e pegar um outro carinha, velho. Tá doido. Por que você não tentou a gente? É. Então pronto, mas agora... Por que você não abriu a gente? Não, a gente não. Só eu mesmo. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí